Olá a todos, tenho aqui mais uns vídeos para vos mostrar, uns vídeos, não uns álbuns para vos mostrar, fiz já dois álbuns para bebê, bebê é um menino, é o meu menino, meu bebê, eu estou grávida e decidi fazer álbuns, mini álbuns para colocar fotografias do meu bebê quando ele nascer, decidi fazer agora e não depois dele nascer, porque eu sei que quando ele nascer eu não vou ter tempo nenhum para fazer este tipo de coisas, e eu gostei de fazer pelo menos 4 até o final do ano. Já fiz 2, significa que eu vou-vos fazer 2 vídeos, então deixe-me mostrar-vos o primeiro. Ora, esta é a capa, tenho aqui uns autoconzinhos, umas florzinhas que eu fiz, coloquei uma flor metal no meio e esta aqui tem botõezinhos, um lacinho aqui que vai a cor no meio e 2 caracosinhos para enfeitar algumas perninhas, aqui e aqui também, só para enfeitar a página e aqui um lacinho também com chapôr que diz Sweet Baby Boy. Ok? Este álbuns é feito com aquela técnica que eu vos mostrei, não é que vos mostrei disso que eu fiz, destas páginas aqui anteriores, fiz com as minhas caixas de cereais. E estas aqui, a capa e a contracapa, estas duas só, fiz com chapôr, os únicos pedacinhos de chapôr que eu tinha, pois é para este álbum. Para vocês verem como é que eu fiz isto, esta técnica é, há uma técnica, há um vídeo de Enjoy Stamping, é o Robben, que mostra-vos como fazer esta técnica. Ok? Dentro. Deixa-me só virar aqui a câmera mais um bocadinho para cima, isso. A primeira página tem, é mais para os dados do bebê quando ele nascer, o nome completo, o peso, a hora que nasceu, etc. É aqui onde eu vou pôr estes dados. Coloquei aqui só para decorar a página, este parece que está pendurado de uma linha de estendalzinho, tem aqui as molazinhas e diz It's a Boy. Depois aqui tenho aquelas brincadezinhas que se chocalha e faz barulho, aqui uma caixinha com aquelas miçangas, é um biberon. E depois aqui em baixo uns pezinhos, uns pezinhos, ok? Eu concentrei-me neste álbum em fazer photomap grandes. Eu queria fugir um bocadinho do tradicional mini álbum, aquelas fatos pequeninos, os tags e tudo isso, para fazer este mini álbum. E então, concentrei mais no clássico e fiz grandes photomap. Para decorar, fiz aqui, tirei aqui este swell, isto é feito de chapor. Eu tenho um papel decorativo cheio de coisinhas destas, tem tags, tem ursinhos, tem este tipo de coisas que são definições. E então cortei esta definição de bebê e coloquei por trás de uma cartolina beija. Coloquei aqui as pessoizinhas e esta página tinha aqui um tag que vai aqui por baixo, ok? No meio. Eu também cortei este, no mesmo sítio onde eu cortei esta definiçãozinha, esta página estava cheia destas coisinhas. E eu aqui posso pôr ou uma fotozinha ou escrever. Ok? A próxima página. Eu já tirei os tags daqui, não sei porquê, mas esta página também levam este tag por aqui atrás. Ok? Esta página também, espaços enormes para pôr fotografias grandes. A mesma citação daqui dos meus caracolzinhos para decorar a página. Pus aqui um lacinho com um nó. Não sei se vocês conseguem ver. Tem um nó. O nó da ação dá sempre um bocadinho mais graça aos laços numa página. Pus aqui um cogumelzinho. E este cavalinho também encontrei numa loja de chinês e achei apropriado. Estava até atrás de uma mola e eu tirei e separei a mola do cavalo e coloquei aqui o cavalinho. Achei muito giro. Próxima página. Também este tinha aqui este tag. Deixe-me colocar-o para vocês verem. Assim. Esta paginazinha para decorar. Eu utilizei aqui um chapote, uma flor de chapote com umas pintinhas azuis. Coloquei um botão no meio. E aqui, mesma citação, eu recortei o ursinho daquela folhinha decorativa. Coloquei por trás de uma cartelina azul e ponho aqui por trás da flor, também para dar um bocado mais graça à página. Aqui é uma rendazinha que eu coloquei, só para também embolsar a página. Aqui umas letrinhas que eu coloquei. Nesta página é a mesma coisa. Uma flor de chapote com umas brilhantes. O ursinho que eu recortei e colei por trás de uma cartelina. Próxima página. Esta página tem três tags cada um. Os tags são estes. Este papel do cripto parece a ganga. Então coloquei estes três lacinhos diferentes e eles vão aqui por trás. Assim, utilizo aqui uma florzinha para embolsar a mesma citação da fita com um nozinho. E esta página é a mesma coisa. Tenho aqui os três tags para ir com esta página. Vamos colocá-los cá dentro. Torná-los no sítio. E está aqui esta página. Mas está aqui. Eu gosto muito desta página. Está simples, mas está muito bonita. E estes são os tags para esta página. Também estes tags são recutados daquela página, daquela folha decorativa que eu tenho. Os ursinhos, aquelas definições. Estes tags vieram desta mesma folha. Coloca-se aqui atrás. E depois, para decorar esta página. Coloquei aqui uma fita, um botãozinho, mais letrasinhas, um botão aqui no final desta fita. É a mesma coisa a citação para este lado. As páginas estão simétricas. Eu gosto muito de fazer páginas simétricas. Botãozinhos, a fita, mais aqui umas letrasinhas e um botãozinho. A última página. A última página, eu decidi, como este álbum vai ser só mesmo para o bebê. Não vai ser bebê com pais, não vai ser bebê com avós. Vai ser só bebê. E então, coloquei aqui um... Nós gostamos muito de chamar um mini dentro do mini. Este livrinho, isto é mais um livrinho também que se faz com três envelopes. Eu fechei com esta molazinha, que eu também encontrei em uma loja de chinês. É uma mola, como vê, tem aqui esta garrafinha de areia. Eu só vou pintar isto de azul. Isto é cor de rosa, comprei-o assim, mas vou pintar o de azul, porque isto é um álbum de menino. Então, vou pintar o de azul. E está a fechar aqui o meu livrinho. Este livrinho dá para sobrar muitas fotografias. É por isso que nós chamamos o mini dentro do mini. E vou-vos mostrar. Tenho aqui muitas oportunidades para fotografia. E dentro de cada bolsinha, temos aqui uns... Eu tenho aqui uns tags. Ok? Então, fotos aqui e também se eu quiser fotos aqui e aqui. Então, muitas fotografias podem caber aqui dentro. Isto abre assim. Ok? Depois abre assim. Ok? E isto é feito só com três envelopes. E fechando. E ainda abre mais... Assim. Assim. Então, eu tenho muitos esforços a meço, muitas oportunidades para fotografias. E vamos fechar. Não. Se não. Normalmente, a melhor maneira de fechar um livrinho destes é colocar um laço por trás e a tal pela frente. Só que eu colei isto e esqueci de pensar numa maneira de fechar este livrinho. Então, o que é que eu fiz? Foi por isso que eu agarrei nesta molazinha. Porque assim, o livro está em direito. O álbum está em direito. Ele simplesmente está para a frente. E precisa mesmo de uma coisa para o segurar. Então, eu tenho aqui a minha molazinha. Vamos fechá-lo. E para decorar esta página, eu coloquei botõezinhos. Este aqui é um menino dentro de um carrinho. Um botãozinho quadrado. Mais uma letrezinha. Umas palavrinhas. Este menino está embrulhado num cobertor. Mais um botãozinho quadrado. E este menino aqui tem os blocos da ABC. A última página, fiz uma bolsinha que leva estes tags todos. A bolsinha decorei com um jabón. E qual é o meu objetivo para esta bolsinha? Como este é o nosso primeiro filho, há de haver muitos comentários muito engraçados. Especialmente os meus e o meu marido. E, com certeza, há sempre os pais, quando são marinhas de primeira viagem, há sempre aqueles comentários muito engraçados que fazem. E eu estou a colocar estes comentários todos aqui. Utilizei uns carimbos que uma amiga minha da América me enviou. E é aqui onde eu vou escrever estes comentários. A única coisa que eu fiz para embolescer estes tags. Utilizei a técnica de stressing. E a cor que eu utilizei foi a cor de Tim Holtz. Uma almofada de cor de Tim Holtz que se chama Peeled Paint. É verde. Não tem uma cor verde. E coloca-se aqui dentro com umas fichazinhas. E está a página. Eu vou ser a página porque são uns autoconzinhos que eles chamam Epoxy Stickers. Aqui à volta da página. E está o meu álbum. O meu primeiro álbum para o meu bebê. Espero que gostaram. Se não for deixem um comentário. E vou já fazer o vídeo do segundo álbum. E... Até já! Tchau! Obrigado.